Pensaste que parei, mas só deu um tempo Eu não tava parado, fiz alguns acertos São 4 meses que o Michael não chegou E o vosso andamento tá sempre regresso Voltei mais fodido com o flame no inverso Sem tempo pra parar, o enfoco no momento Diário difícil, muito mais atento Vás cantar meus sonhos quase em todos os momentos Fuck pro nigga que disse que leva Já me conhece, sou mesmo bestrapper Nigga que aquece toda essa cena Talento é fruto já de muita perda Louva minha baby, hoje ela tá aqui Dá pra chorar, mas não estamos a rir Wick me bifa, clara e muito parvo Sou melhor que todos, até dentro da clique Young são todos pesados Rola pros niggas que nunca pararam Fico contente com o sucesso de outros Também quero o meu e por isso eu não paro Dizem que eu sou um rapper bem fodido Supostamente eu bife meus manos Se eles dizem que eu sou um melhor Eu não tenho problema Eu falo não gago Eu nasci sozinho nesse mundo Me encontrei no mundo Amigos passaram irmãos Caso existe muito fumo na vida Encranho ele mando pro pulmão E esses erros que já cometi A maior parte deles não olha perdão Por fora tô frio Lá dentro bem quente Isso não é pussy, mano é putão Não é pussy, mano é putão E eu não sei se eu sou um rapper bem fodido E eu não sei se eu sou um rapper bem fodido Não chega seu pai sem passar pelo filho Como é que me leva? Nem sequer tu levas teu amigo Junto a tua forte pra tu seres forte Bro, resumindo o texto que tá comigo H-G-O back everyday Ontem corremos, hoje é outro day Se for sozinho eu também não sei Fuck no stop, só things for praise Sei que eu consigo fazê-lo sozinho Mas o melhor feeling fazê-lo com os dreads Lá no início juntamos-nos todos E foi nesse dia que nasceu o gang Eu vos carrego no meu coração Porque foi em vocês é que eu me apoiei Hoje inspiro niggas a troparem Claro, não esquecem que eu me inspirei Hoje fudido, tô mais pesado Pra da toa deixar-vos preocupados Niggas não sentem aquilo que canto Dizem tarabala e conteúdo mocado Sempre focado, é fazer grito mais claro Não tenho decepcionado Eu laço pouco, mas fã do lanço Teus sentimentos eu tenho tocado